Áudio Valentim, produtora mãe Mente preservativo na caneta pra nunca evitar vossos ouvidos E vocês pra mim são mulheres, velas e mistérios é vossos maridos Andamento da Turma do Zorro, tipo água, me deixa molhado Vou dizer algo do coração, moco duro vem tão bonito porque sofreu uma decoração Borrachos querem me plantar, quem sou que sofre de coração Já que a minga nunca aguentar, pega você e decora-te A minha turma todos são doutores, vamos vir tá pica da cabeça Às vezes respondo no fim, porque o mais fraco sempre comendo O andamento tá vio com tudo, então papá das aranjas vamos nessa Essa aqui é pra minha caravana, vamos dar voce do basteiro sem maneira tá vio com a letana É boi, é boi, é boi, é boi, é boi, é boi Eu tenho mais elemento que o estojo, minha hora de perder não chega porque eu não acredito em relógio Eu me pergunto se isso é talo, a verdade tem que ser deita por isso eu falo Nessa capoeira respeitaram porque gastei melhor do que a cana É boi, é boi, é boi, é boi, é boi, é boi da caravana É boi, é boi, é boi, é boi da caravana É boi, é boi, é boi, é boi, é boi de bate e pica É boi, é boi, é boi, é boi, é boi da caravana É boi, é boi, é boi, é boi, é boi de bate e pica Andamento da turma do Zorro O andamento é da turma do Zorro As tropas não levam ovo Tão por cima vai sobrar Por isso aqui só levamos topo Então é nego de Zorro Jardamento da turma do Zorro Pati são indígenas e de resto são filhos do Zorro O que você rima é besteira por isso vou subir faz de fogo É pai a turma do Zorro Vingos roubam grande irmão É tenta confundir o cor da mão Caravana só mais afilhado A turma é de Caxitão Não vamos só se mentir Sou rindo mexo com a multidão Então dança de Zorro Memo rimando a camabão O criminal da corrida em qualquer rabão Melhor defesa é o ataque Vida que vou em central agora só joga já no ataque Bate e pica foi pintar Porque todos eles são bem craque Veja era que arrasta pra Zorro O andamento do Zorro Aqui é o tipo Messi Comigo ninguém me aguenta porque sou o melhor desse jogo Pouca e sou muito pai grande Você quer escutar como eu Se você tem rei assim O Brasil é só referência Me chamem de número 1 Que arrasta sempre arrastar o frango Dezenas sempre atirar rabo Vendo piolho sempre a vendetta Daqui a pouco vai ser estilista Quando fica o vosso bandana eu sou Rick e mato todos artistas Sorrento é canibalista Pergunte se eu não ingere Sorrento tá como é culturista Corre seu pão Baroshima Bate e pica olhos pintados Porque a tropa só pausa na China É boi dos bate e pica Turma do Zorro bem relaxado Quem tentar brigar com as tropas fica Onde será bem amarrado? Central limite traz atador e vou deixar os puto bem amarrado Minha tropa dezena tá lá trancado Bate e pica ora por ti Qualquer hora será libertado Papajamei não pensa muito Bate e pica tô do teu lado Pra que chorar se a vida é assim Onde diz que não está correndo As mobas de linguado tô do teu lado Quando o assunto é fazer o frente O vosso sumário é ficar de lado Se vai ter bilhante eu parto a cabeça Único bilhante sorrento Lhe falem da mão e a tris cabeça Minha turma não escolheu na cada dezena É bem o meu escolher da cabeça É a turma do Zorro É boi, é boi, é boi É boi da caravana É boi, é boi, é boi É boi de bate e pica É boi, é boi, é boi É boi da caravana É boi, é boi, é boi É boi de bate e pica É a turma do Zorro É a turma do Zorro Es que nem vale tanto comer Lhe lara gata na É a turma do Zorro Turma dos cotas pilamos Lhe vengo avançado É a turma do Zorro Mulho escutida retrancamos É a turma do Zorro É a turma do Zorro É boi, é boi, é boi É boi, é boi, é boi É boi, é boi Música 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 Tchau.